Música Estamos de volta com o Destino Portugal de hoje, segundo o bloco. Estamos desbravando a história do país durante a Segunda Guerra Mundial. Estamos de regresso à capital, a Lisboa. Por que Lisboa? É porque, obrigatoriamente, todos os fugitivos, todos os judeus que fugiram da perseguição nazista, eram obrigados a chegar em Portugal por Lisboa. E duas construções eram muito importantes nesta fuga dos judeus. Um deles era este daqui, a estação de trem, a estação de comboio do Rocio. Todo mundo que chegava, chegava por aqui. Existem relatos de que o pessoal que chegava em Portugal ficava maravilhado com as luzes da cidade, porque Portugal vivia uma realidade completamente diferente do restante da Europa durante a Segunda Grande Guerra. Todo mundo que chegava em Portugal e em Lisboa chegava por aqui, na estação do Rocio. E a estação do Rocio. E a estação do Rocio. E bem ao lado da estação do Rocio, está aqui a estação do Rocio, fica este hotel aqui, que é o Hotel Avenida Palace. Ele foi construído entre 1890 e 1892 pela Real Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses para servir de apoio à estação do Rocio. Este hotel aqui recebeu milhares de refugiados durante a Segunda Guerra. Aqueles refugiados que tinham dinheirinho, um poder aquisitivo melhorzinho. Reza a lenda até que existe uma passagem secreta que liga a estação do Rocio. que está aqui na minha frente ao Hotel Avenida Palace, que está aqui atrás de mim. E se pela estação de comboio chegavam milhares de judeus e refugiados, pelo Porto de Lisboa saiam outros milhares. Salazar, com medo de despertar a ira dos alemães, permitia a entrada dos judeus e dos refugiados desde que esses saíssem rapidamente de Lisboa. E isso era feito pelo mar, através do Porto aqui da cidade. Portanto, todo refugiado, todo judeu que chegava em Lisboa, saia da estação do Rocio que está lá atrás, passava aqui pela Praça do Rocio, pegava a Rua Augusta até o Porto de Lisboa, de onde partiam de navio rumo aos Estados Unidos, ao Novo Mundo e até mesmo ao Brasil. e até mesmo ao Brasil, que está aqui no Parque. E aí 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 Reza a lenda, inclusive, que Hitler teria pedido a embaixadores alemães que estavam em Portugal para que falassem com Salazar para que este segurasse os judeus em fuga aqui dentro de Portugal, contando em vencer a guerra, Hitler tinha a ideia de depois exterminar os judeus que aqui ficassem presos. Porém, os embaixadores alemães nem tentaram falar com Salazar a respeito deste absurdo por saberem que ele nem daria ouvidos a um absurdo, a uma coisa dessas com os judeus. E depois de sair da estação do Rocio, atravessar a Praça do Rocio, a Rua Augusta e a Praça do Comércio, era aqui neste prédio que terminava a saga dos refugiados e dos judeus que tentavam fugir da perseguição nazista. Legenda Adriana Zanotto E uma outra localidade que foi muito importante durante a Segunda Guerra Mundial foram as Ilhas dos Açores. Sim, as ilhas geograficamente sempre foram vitais para o domínio do Oceano Atlântico. E ainda mais depois com o advento da aviação, essa importância aumentou ainda mais, já que os aviões para cruzar o Atlântico precisavam abastecer no meio do caminho, e aí faziam isso nas Ilhas dos Açores. Salazar, com medo de uma invasão alemã, cogitou até mudar o governo de Portugal para as Ilhas dos Açores, para de lá garantir a soberania portuguesa. Duas ilhas em especial receberam muita infraestrutura militar americana durante a Segunda Guerra Mundial, as Ilhas de Santa Maria e a Ilha Terceira, que até hoje ainda conta com uma base militar americana. Música Música E no ano de 1943, Muitos submarinos alemães estavam operando e abastecendo nos Açores, afundando inclusive vários navios dos aliados que partiam rumo ao norte da África e a Itália. O Washington, Roosevelt, Churchill e outros líderes militares chegaram até a traçar um plano de invasão às Ilhas dos Açores, plano este que nunca foi concretizado, já que a via diplomática foi atingida primeiro. Música E qual foi a via diplomática que Portugal atingiu com os americanos e os aliados? Em troca de ceder as Ilhas dos Açores para os americanos e os aliados, os mesmos deveriam garantir a soberania portuguesa em Timor-Oeste depois do fim da guerra. O Timor havia sido invadido pelos japoneses, foi inclusive em Timor, que os portugueses de fato participaram de uma batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo sem uma aliança oficial formada, os portugueses foram à guerra junto com soldados holandeses e australianos contra os japoneses em Timor. Música E para terminar este nosso passeio pela história da Segunda Guerra Mundial em Portugal, estamos de regresso ao lugar que já visitamos anteriormente. Sejam bem-vindos de volta ao Jesus. Música 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 E por que estamos em Algesur? É porque foi aqui em Algesur que aconteceu um fato histórico durante a Segunda Guerra Mundial que Salazar tentou esconder as sete chaves até a história tentou abafar. Durante muitos anos, uma batalha aérea que aconteceu aqui em Portugal em 1943, pilotos britânicos derrubaram um avião nazista que caiu aqui nas falésias de Algesur, matando sete soldados alemães. Os soldados nazistas foram retirados dos escombros da aeronave por quatro moradores locais, que mais tarde foram condecorados por Adolf Hitler. É verdade, existe aqui no local um marco que indica o local exato aonde a aeronave nazista caiu. Tudo ficou muito bem abafadinho até o ano de 2015, quando ao vasculharem o sótão do Museu Municipal, encontraram vários documentos que contavam com riqueza de detalhes a batalha que houvera ocorrido em julho de 1943. As tropas aliadas preparavam-se para invadir o Marrocos, e quando três embarcações levavam mantimentos e munições aos soldados do Estreito de Gibraltar, três aviões nazistas surgiram vindos da França para tentar afundar as embarcações. Depois de mais ou menos meia hora de batalha, surgiram também os aviões aliados, e um avião britânico acabou por derrubar um avião nazista matando os sete soldados. Depois, os outros dois bateram em retirada e ficou-se sabendo mais tarde que o carinha que cuidava do farol de Sagres e que tinha as informações náuticas de todas as embarcações aliadas, era na verdade um espião nazista, danadinho ele, e ele quem delatou a rota marítima dos navios das embarcações aliadas para o ataque nazista. Transcrição e Legendas Pedro Negri O avião caiu e colidiu com as falésias e dos destroços da aeronave. Foram retirados os corpos de sete soldados alemães que precisavam ser enterrados aqui em Algezur, mas dentro do mais absoluto sigilo para que a neutralidade portuguesa durante a Segunda Guerra Mundial não ocorresse perigo. O velório dos sete soldados alemães que morreram na queda da aeronave aconteceu aqui na Igreja Matriz de Algezur. Depois do velório, os corpos dos soldados alemães foram trazidos aqui para o cemitério local, onde foram enterrados com a presença de soldados alemães de alta patente. Salazar que permitiu o enterro, tentou abafar de tudo quanto foi jeito as notícias sobre este fato para que a neutralidade portuguesa não caísse por terra durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os corpos dos soldados alemães que foram mortos aqui em Algezur permanecem no cemitério local. Até os dias de hoje. Música E dois meses depois do incidente, os alemães resolveram condecorar quatro portugueses que ajudaram a retirar os corpos dos destroços com a Ordem da Águia Imperial Nazi. A carta de condecoração, que também foi encontrada no museu, foi assinada pelo próprio punho de Adolf Hitler. E assim chegamos ao final do nosso passeio pela história de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Espero que tenham gostado deste programa. Ficamos por aqui. Te vejo no próximo destino. Até lá, pá. Música Até a história tentou negar durante muito tempo uma batata. Uma batata, ó. Tentou uma batata. Milhões de pessoas têm se deslocado em fuga dos alemãs. Ah, aqui existe um marco que... Ah, é um marco que marca. Música 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 James Bond Esqueci o nome do filme, porque eu também não gosto de ouvir James Bond. É o combo. Quando paria de ventar, passa carro. Quando paria de passar carro e ventar, passa moto. Acredita-se que entre 8 e 10 milhões de pessoas Tenham esperado o carro passar. Música 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 Várias fotos e vários documentos que contavam com detalhes Esta porra de caminhão passando atrás. É de foda-se. Galera que reclama que eu gravo ruim de perto é por causa do microfone, né? Só aparece meu nariz, eu sei. Eu sei, tenho consciência disso. E essa lenda que Hitler teria pedido a embaixadora Isarão. Porra, mataram a criança? Música Música Ele foi o grande responsável pela neutralidade portuguesa Deru... Ah, merda. Derunte. Derunte a Segunda Guerra Mundial. E para terminar a nossa viagem durante as... Ah, salvando assim mais de 30 mil vidas. Porra, que milagre. Música E para terminar a nossa viagem durante as... Música Música E para terminar a nossa viagem durante as... Música E para terminar a nossa viagem durante as... Música Música Música